Olá, sou Pascoal Gomes, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Login Logística Intermodal. Venho aqui convidá-los para atender a nossa próxima teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2023. Esse foi mais um trimestre de bons resultados para a companhia. A navegação costeira, a despeito do momento difícil do mercado internacional, que impactou nossas linhas de FIDER e Mercosul, nossos serviços de cabotagem registraram recordes operacionais e financeiros. Vamos aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês uma novidade sobre o nosso novo serviço no norte do país, o Serviço Expresso Amazonas. No terminal de Vila Velha, nossa receita operacional líquida e movimentação de carga geral foram recordes para o segundo trimestre. Além disso, os serviços logísticos do Piel registraram os melhores resultados da história da companhia. No transporte rodoviário de cargas, os grandes destaques são a evolução do nosso plano de captura de sinergias entre os modais de navegação e rodoviário, além de uma busca constante pelo aumento do nível de serviço e eficiência operacional desta torre de negócios. Em relação à nossa agenda ESG, traremos novidades sobre o nosso terceiro relatório de sustentabilidade recém-lançado e também sobre as principais iniciativas do nosso modelo de atendimento baseado em centralidade no cliente. A nossa teleconferência está prevista para amanhã, dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã, e para apresentar com mais detalhes esses temas, contaremos com alguns dos nossos principais executivos. Para mais informações, acessem o nosso site de relações com investidores em ri.loginlogistica.com.br Até lá!